Entrei numa, mas vou tentar continuar lendo aqui. O grande problema de tentar continuar lendo aqui agora, nesta temporada, é que você parou um segundo, olhou pro lado, o cara abriu a mira em você e você morreu. É simples assim. É simples e objetivo. Tomou tiro e morreu. Acho que é muito grande. É. Pior que ela é, cara. Nisso aí, você tem razão. Ela é bem grande, mano. Ah, sim, é pra esse lado. Isso não, não queria arma. Meu Deus do céu, cara. Ok. Moscou no aberto já era? Não. Já era demais. Caramba, galera. Vou te falar um negócio pra vocês, hein. Presta atenção ali pra ver se não vem ninguém dali, porque eu preciso mandar a técnica, meu irmão. Ela veio. Eu tomei tanta água hoje que ela veio agora que eu tenho que levantar com calma. Peraí, se eu levantar muito rápido, é capaz de vazar. Peraí. Ai! Levantei. A cadeira mandando? É a cadeira isso. O cara foi falar igual a cadeira e saiu como o Luiz, velho. Caramba, o cara foi mandar a fake news e mandou a news invertida. É nóis, Luiz. Obrigado pelos vídeos, mano. Hater. Hater. Ixi, cara. Aqui tem balzinho bom, ó. Primeira vez vindo aqui. Que é, porque como é que vai ser o negócio? Vai mandar uma R boa ou não? Ah, tá. Reclamou, velho, ó. Eita, lag. Vem. Vem o lag. Por que você ainda não tem um balde gamer da técnica debaixo da mesa? Cara, não sei também. Me pergunto isso todo dia, tu acredita? Me pergunto isso todo dia. É nóis. Ok. É isso aqui agora. Segurou. Agora a gente pega isso aqui de volta, pega isso daqui, pega isso daqui e ganhamos. Epic, por favor. Vou fazer esse loot aqui, tá, galera? Só de roleplay. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa, tinha um galão aqui, mano. Eu não vi, velho. Oh, meu Deus. Não, vou fazer o loot que cês falaram pra eu fazer. Cheguei atrasado no assunto, mas achei essas alminhas muito parecidas com os coroques do Zelda. Coroques do Zelda. Entendi. Eu não sei quem é. Mas deve ser mesmo. Coroques do Zelda. Seria uma boa ideia, tá? Precisa mais sair para mandar a técnica rarraga. É, mano. Né? Seria mais fácil. Tá aí uma boa ideia. Fazer uma cadeira vaso. A cadeira gamer 2.0. Evoluída. É uma bala e um drop. O que que é isso aqui? Putz grilo, hein? Aí. É, mano. Compro uma fralda gamer. Eu falei pra vocês que eu ia fazer a fralda gamer. Comercialmente ia ser um sucesso. Imagina. Você chega no trabalho. Tá o seu marido e a sua esposa com o maior fraldão jogando. O que é isso? Boa ideia. Aí quando você gritar AAAA, pode ser susto no jogo ou mamu coco. Ou mamu coco. Patrizinho, patrizinho, patrizinho. Meu Deus. Se eu escanear esse seu bigodinho de código de barras, Eu ganho um beijinho. Os caras tiram umas coisas. Que eu não sei de onde é que sai, tá ligado? Você tá sem bala, amigo. Eu tenho. Ai, mano. Os caras tiram umas coisas, velho. Que eu não sei de onde é que vem. As vezes eu acho que vocês são haters da skill. Balanceado. Mas tem um louco ali. Galera, eu vou entregar, tá? Vocês não se importam. Ela tá aqui dentro. Eu não consigo saber exatamente onde. Tem uma alma aqui. Pera aí. Eu queria ir na espada. Mas... Na espada eu não posso ir. Caramba, o carro derrapa mais no gelo, velho. Que doideira, ó. Seja aí, bem-vindo. Ah, não. Ih, a minha roda tá estourada. Eu não vi. Ai, cara. Eu achando que a Epic tinha feito uma imersão extra aqui na gameplay, né, mano. Mas não. É só XP mesmo. Eu tô ouvindo o carro fazendo um barulho diferenciado. Eu falei, caramba. Fortnite Evolutions. Não. Tem um posto aqui perto? Putz, tinha lá em cima. Perdi o carro. Não chego lá, não. Lá vem. Cara, a linguiça... Não é ruim, não. Mas eu estou de boa. Obrigado. O chat gosta. Chat, se for um linguição... Aí é petição toda. Mas linguiça. Linguiça é essa de cachorro quente que eu tô falando, tá? Eu não sei o que vocês estão pensando. Eu não preciso nem olhar pro chat que eu já tô vendo na periférica aqui que tá bem colorida. Vixe, meu áudio tá bugando. É, não. Já dá pra ver de longe, já. Sai fora. Ué. Já dá. Seja bem-vindo, eu tinha peito. Essa é uma diferença. Como assim, cara? Salsicha? É, não. Cachorro quente com salsicha, mas tem com linguiça também, mano. Tu nunca viu, não? Temos companhia. Cara, o que que é isso, mano? O NPC me seguiu até lá em cima. What the hell, velho? Tá de hack. Aí a mina com a skin de tryhard sumiu. Prefere salsicha ou linguiça? Linguiça. Onde é que é isso? Onde é que é isso? Onde é que é isso? Neg而ro. Negócio. Negócia. Negócia. Negócio. Negócio. Devemos. Será que ele vem pegar? Espera aí. Cadê ele? Será que ele vem? Patry, a movimentação está parecendo com a do Subway Surfers. Está parecendo com a do Subway Surfers? Não. Está aqui. Ah. É nóis, irmão Aí Por essa você não esperava, hein, mano Pô Ali, ó Por essa você não esperava, hein, mano Quem vem pegar esse loot? Ninguém Eu não ando mais, eu só teleporta Beleza, galera Eu voltei pro meu próprio carro Uma mula Legal Ah, não tinha como eu lembrar, né, disso Hmm Ví já Ok Ok Mano Vou te falar um negócio, velho O que que é isso? Duzentos e cinquenta em um segundo e meio Foi mais ou menos De SMG, tá certo SMG mítica Tá Eu tô com dois Eu tô com os dois melhores itens do jogo Aqui na mão Os dois Os tio Que isso? Ah, eu tô com os três Ah, é Desculpa É, os itens sim É, eu tô falando as armas Era o que eu pensei Arma, falei item Mas tem razão Três É Esse aqui é top, mano Cara A gente matou o cara de SMG em dois segundos, tá ligado? Ridículo Olha ele indo pro cartão Olha ele indo pro cartão Aí o cara joga Aí tivemos técnicas Cagado Ah, para, né, mano Cagado Ele tá ali ainda Eu só não sei se ele tá aqui em cima Ali, ali, ali Sloop dog Galera Se acontecer isso comigo Sabe o que que vai acontecer? Eu t... O que? Eu também vou morrer Oi Oi Ah, bugou, galera Bugou, mano Que isso? Fala sério Como assim, cara? Eu taquei o bagulho longe pra caraca Eu teleportei do meu lado Eu ia ver o cara de cima Onde ele tava se escondendo ali, mano Ah Epic bugs, mano Onde que ele vai tacar isso? Aqui Seja bem-vindo ao Team Patriots Seja bem-vindo ao Team Patriots Inacreditável, velho Que azar o cara ter usado o bagulho Justo na hora que eu desci Opa, opa, opa Isso é péssimo Os caras... Acho que tem alguém no mato ali Não, tá aqui É um bot Legal Só sobrou o bot Yay Vai Um, dois, três, quatro Vai É isso, irmão O cara se distraiu pra atirar no mano A gente atiremo nele Mano, o cara... O que que aconteceu? Não tem como, velho Não tem como Não tem como O cara parou pra atirar no maluco Durante meio segundo Ele morreu Em um segundo e meio Bizarro, velho